A CIDADE NO BRASIL Quando aquilo abano eu dou-lhe mérito Eu já não sei mais ficar sem ti Bitches nunca vão ter a tua vibe Rappers nunca vão ter o meu style Baby eu sou fashion, eu tenho raiva A vir a uma festa eu estou no baile Yeah, sabes como é que é? Tu vai mesmo cantar que não é um louco Yeah, tu vai na bunda bem Por favor tu abano teu cul Baila Baila teu cul Baila Baila teu cul Mãe não é tu Quero darte amor Essa bebe sabe Essa bebe sabe Mãe sabe a pouco Quando eu quero dar-lhe o amor E ela nem sabe Ela nem sabe Ela é muito crazy, ela é sexy Cara de princesa mas é bad Baby estou rendido, eu não vou mentir Por ela eu sou doente, eu preciso de um medic Bitches nunca vão ter a tua vibe Yeah Rappers nunca vão ter o meu style Yeah Baby eu sou fashion, eu tenho raiva A vir a uma festa eu estou no baile Não é físico É nítido Entre eu e tu É metafísico Do Atlântico Ao Índico Faz-te mulher Que eu sou pacífico O sentido é complexo Sente em cima de mim Que o teu assento é circunflexo As outras querem teu espelho Mas não vem com teu reflexo Banco de trás ou no anexo Posso vir ao universo Acho que estou no medeverso Porque vens do futuro Gente, vens do futuro Daqui consigo visualizar Eu e tu Ridículo Esse teu hum Mas quando ela empina Festa não acaba Baila enquanto eu bebo Uma pinaculada Coco Chanel Ela quer pinaculada Até de madrugada Baila 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 Tô com